Porque nossa escola é divina Nasceu na tradição de quem ensina Vem pra gente, vem rápido Chorou seus papás mais distintas Lindas melodias e agonias Gente, esse é o diretor da EPM, Marim Vandellin Marim Vandellin É, bem holandês Bem holandês, mas ele fala português super bem Dez anos de escola Pois é, começamos em outubro de 2012 Então agora vai fazer 10 anos Só como foram os anos meio fluidos Eu acho que vamos fazer a festa esse ano inteiro Ah, acho ótima ideia Dez anos atrás A escola cresceu muito, né? Cresceu, começamos com, eu acho que 6 ou 7 professores 30 alunos Agora é mais que o dobro Mais de 60 alunos Contando com nossos parceiros de capoeira E os alunos da faculdade de música junto Vamos chegar, eu acho que quase 80 alunos E 14 professores É mesmo, 14 professores Não são todos brasileiros não, né? Tem várias nacionalidades Tem, tem alamão, tem argentino, holandês Tem de Porto Alegre Tem de várias partes do mundo Muito legal Eu acho que é um sonho essa escola, né? A energia dela é tão boa, não é, Marempis? É, eu acho que o mais importante Esse movimento musical O mais importante da cultura brasileira É a alegria de viver, né? É, é isso mesmo E isso que tentamos pegar e trazer para a Holanda Com essa escola Essa coisa de tocar junto, comer junto É uma coisa que... São quantas disciplinas ao todo? Quantos instrumentos? Temos pandeiro Esse aqui Temos sopros Temos cavaquinhos Ah, obrigada, Rafael Temos cavaquinho com bandolim Violão Bianco Temos aula de... qual é o que é o que é o que é o que é? De canto É, de canto Tem uma aula de arte para criança Trabalhamos junto com capoeira school Aula de capoeira Tem teoria E tem outras aulas que até agora não deu muitos alunos ainda Mas aula de história Aula de prática de conjunto Isso é muito bom E agora começou a aula de batucada também Ah, que batucada Parabéns todos os alunos Espero que outros anos venham mais Eu acho que é uma referência para a cultura brasileira A escola é muito interessante E o projeto é muito bom É, gostamos muito Agora, se tem algum patrocínio Sempre bem-vindo Pois é É isso que a gente precisa Então, alguém que queira ser os patrocinadores É só falar com o Marém Vim aqui sábado É um lugar maravilhoso a escola Com várias salas É, muito bom Bem-vindo Quem se deixou escravizar Em um abismo despencar Por um amor qualquer Quem no acesso da paixão Entregou o coração A uma mulher Em um abismo despencar É, muito bom É, muito bom É, muito bom Oh, 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 oh. Amor, eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Mas o bom se for pra ver Uma estrela aparecer Amanhã de novo amor 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 Tem pão de queijo, tem coxinha, tem caldo de feijão, mandioca Chá, guaraná, bolo de milho Querem mais, vem pra cá Isso E aí 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 E aí